Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fale aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estamos falando mais uma vez sobre o PERS 2020 Sim galera, vocês sempre estão curtindo demais quando eu trago informações desse jogo, então esse vídeo não será diferente E eu deixo o seu like aqui abaixo que isso sempre está me motivando a continuar trazendo mais vídeos aqui pro canal É claro que também não se esqueça de se inscrever no canal porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PERS E vamos lá começar Bom galera, já não é novidade pra ninguém né, que o PERS 2020 já está em produção E a equipe tem basicamente cerca de 8 meses para desenvolver um novo game, galera Por isso que no mês de janeiro a pestinha entrou em todo vapor para a produção do jogo Então galera, nesse vídeo eu trago pra vocês alguns rumores sim, algumas especulações que a galera está dizendo que pode sim vir na próxima versão do jogo Algumas coisas realmente são concretas, ou seja, algumas coisas realmente estão sendo muito especuladas por parte da Konami Por parte dos fãs e realmente tem muitas chances de vir no jogo E outras coisas simplesmente só são baseadas nas minhas ideias Ou seja, eu pesquisei coisas que a Konami sim tem condições de incluir, é claro Só falta um pouco de boa vontade deles e um pouco de trabalho bem feito para essas coisas aparecerem dentro do jogo Então é claro, todas as coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Têm condições sim da Konami incluir na próxima versão do jogo Eles andam sim postando muitas coisas no seu Twitter, em suas redes sociais Sobre a produção atual do PES 2020, né galera Sobre diversas coisas, sobre diversos conteúdos E hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas sim que tem chances de estar voltando a franquia Não só voltando, como sim pode estar aparecendo E o primeiro deles galera, é a condição de termos os uniformes mesclados Sim, quem não sabe o que é isso, na época lá do Playstation 2 tivemos a opção de mesclar os uniformes Por exemplo, o seu time, vamos supor que tenha o Barcelona com o primeiro uniforme azul grenar E o segundo verde Simplesmente vocês poderiam mesclar esses dois uniformes Tipo, utilizar o uniforme, a camisa do primeiro uniforme e simplesmente o calção do segundo Ou seja, vocês iriam misturando as cores e isso é uma coisa sensacional Eles dizem que atualmente eles não fazem isso porque a Fox Engineering é uma engineering bem limitada E eles não dão essa opção Mas tenho certeza que cada ano eles irão se trabalhando bastante nisso E quem sabe sim, no PES 2020 podemos ter a inclusão desse recurso que era simplesmente sensacional Bom galera, agora é isso Não temos nem informações se isso vai chegar ou não Mas é só uma ideia assim Que já teve nos PES anteriores Bem anteriores mesmo, lá no Playstation 1 E é uma coisa que eu achava muito interessante galera E quem sabe sim, pode estar voltando Não daria muito trabalho pra Kurama, eu tenho certeza Mas caso sim, eles dessem um pouco de atenção pra isso Os fãs iriam adorar Porque como vocês sabem, quando vocês irão sim começar a partida no PES Simplesmente a equipe que começa com a bola no primeiro tempo É a dona da casa Sempre isso, sempre acontece isso A dona da casa sempre começa com a bola Mas o recurso que seria bem legal, que seria um pouco mais na sorte pra ver quem iria começar com a bola no primeiro tempo É o recurso que temos na vida real Ou seja, do cara ou coroa E isso é uma coisa bem legal que tínhamos antigamente Vocês simplesmente escolhiam alguma das opções E mostrava uma pequena animação do juiz Jogando a moeda pro alto E na sorte, vocês iriam ou não começar com a bola no primeiro tempo Vocês também tinham a opção de escolher o campo E isso era uma coisa sensacional E eu tenho certeza que vocês gostariam muito que a Konami incluísse isso na versão atual do PES E isso seria uma coisa sensacional E se a Konami sim desse um pouco de atenção Os fãs iriam gostar muito desse novo recurso E bom galera, isso, apesar de ser um rumor É um fato que a Konami sim vai dar muita atenção Para os gráficos no PES 2020 E o que nós devemos mais esperar com o impacto, Manuela? O que nós devemos mais esperar com grande alteração no PES 2019 Para o PES 2020 em questão gráfica? Bom galera, eu vou citar 3 recursos, na minha opinião Que são os principais que serão alterados Quem não sabe, nesse ano pelo menos Eles ainda continuarão com a Fox Engine Então não podemos esperar muitas alterações assim Como eles já confirmaram Só irão sim entrar com a Unreal Engine Só na próxima geração de consoles Então isso vai demorar mais alguns anos ainda O que devemos esperar muitas alterações? A galera se vem pedindo fortes alterações na neve Galera que quem não sabe No PES 2019 agora Tivemos a inclusão da neve dentro do jogo Que era uma coisa há muitos anos pedidos pelos fãs Que tínhamos na época de Playstation 2 E com a entrada da Fox Engine Simplesmente foi retirado totalmente Eles se incluíram agora no PES 2019 Mas ainda precisa de muitas melhoras Eles só mostram assim a animação da neve Mas simplesmente o campo não sofre nenhuma degradação Nem nenhum impacto com essa neve Galera, ou seja Não podemos perceber muitas alterações na gameplay Nem o gramado fica coberto de neve Então isso é uma coisa muito estranha Que até fizeram patches pra corrigir esses problemas Pads para o PC Que simplesmente melhorava muito essas situações Então queremos sim que para o PES 2020 A economia se melhore muito A questão de neve Precisa de ser fortes alterações Eu sei sim que foi o primeiro ano Que eles incluíram essa neve Então é claro que para os próximos Eles irão aperfeiçoando cada vez mais Outra coisa também é que a galera providencia demais Um aperfeiçoamento nos uniformes dos jogadores Os uniformes não tem movimentos reais Simplesmente não tem movimentação parecida Com a que temos na realidade E muitas pessoas pedem uma parecida Com a que temos no NBA 2K Já havia diversas comparações No Twitter da galera pedindo isso Então tenho certeza que será um dos grandes pontos Que a economia irá mais mexer no PES 2020 É sim na melhora dos uniformes Na movimentação e na física dos uniformes Que é assim o que temos que ter basicamente E outra coisa galera Que eu tenho certeza sim Que vai sofrer alteração Isso já é basicamente certeza Já foi confirmado pela Konami É na questão de iluminação Todo ano isso acontece Eles irão se continuar com a Enlighten Que é um novo recurso aí Que produz as iluminações Com um belo grau de qualidade E eles irão sempre prosseguir Com esse recurso para o PES 2020 Tenho certeza que podemos esperar Um grande avanço Na questão da iluminação do jogo Que é uma coisa que já tivemos Com forte impacto para o PES 2019 E tenho certeza que isso irá prosseguir Para o PES 2020 E outra cena que também podemos ter Retornando ao jogo galera É a questão da maca Sim Quando o jogador se lesiona Basicamente no PES 2019 Mostra simplesmente uma animação Dele botando a mão na corte Simplesmente ele continua jogando normalmente Ou o jogo sim vai lá e pede Para vocês fazerem a substituição Mas o que podemos ter retornando Era uma cena que tínhamos Desde o PES 2013 Foi tirada no PES 2014 Que foi quando entrou A Fox Engine Mas quem sabe sim Podemos ter ela retornando No PES 2020 Porque simplesmente a Fox Engine Já tem essa animação galera Então só falta realmente Um pouco de boa vontade da Konami E simplesmente fazer a inclusão Tanto que até em alguns estádios Atualmente no PES 2019 Vocês já podem sim Identificar a maca Lá nos bastidores Ou seja Lá no canto do estádio Muitas vezes vocês precisarem Um pouco de atenção Você pode se perceber Que tem uma pequena ambulância Ou até uma pequena maca lá Que simplesmente Não tem nenhuma utilidade Então quem sabe sim Eles possam sim Estar incluindo A maca dentro do jogo Não só a maca Como a animação da maca Porque a maca já tem lá presente E outra galera Que devemos ter com muito impacto Esse ano São novas cenas na Master League Como vocês sabem sim Eles incluíram Eles começaram a ter um projeto De três temporadas Para reformular completamente A Master League Ainda estamos dentro desse projeto E o PES 2019 Fará parte dele Se eu tenho certeza Assim que eles incluíram Diversas cenas Para a Master League Que consequentemente Algumas delas Também devem ser Seguidas para o Roma Estrelato É claro que essas cenas São uma grande imersão do jogo E assim aquela grande realidade Então eu tenho certeza Assim que eles incluirão Diversas cenas De diversas coisas Para a Master League Outra coisa Que também é bem pedida Pela comunidade A Konami ainda não incluiu Porque eu acho Que não faz muito estilo deles Mas quem sabe sim Se eles acabarem cedendo O que a comunidade mais quer Podemos ter Um mercado de transferências No My Club Galera Como vocês sabem Atualmente no PES Para vocês terem Um jogador que vocês querem Vocês tem sim Que ralar E tentar tirar eles nos packs Vocês simplesmente Não tem a opção De juntar as suas GPs E irá no mercado de transferências E comprar ele diretamente Então isso é uma coisa Que a comunidade mais pede Para o My Club É a novidade mais pedida De longe Então quem sabe sim A Konami possa se ceder Para os fãs E incluir isso no PES 2020 Eu vi que é uma das coisas Mais pedidas pela comunidade E então quem sabe sim A Konami ceda E inclua Porque simplesmente Eles acham que não fazem Muito estilo do My Club Mas é o que a galera quer É o que a galera Vai consumir bastante Eu tenho certeza Que se eles incluírem isso Vai dar mais popularidade Ao seu jogo E a galera vai querer Sim jogar cada vez mais O My Club Para tentar é claro Conseguir aqueles jogadores Que eles tanto querem E outra coisa Que também podemos ter Galera É a edição no jogador Como vocês sabem Uma coisa que foi tirada Desde o PES 2015 E o PES 2016 Foi a edição no jogador Ou seja Aquele jogador Vamos supor que vocês Peguem o Messi O Messi na vida real Vai lá e muda O seu estilo de cabelo Vocês simplesmente Não tem essa opção atualmente Para vocês fazerem no seu PES Vocês não conseguem ir lá E simplesmente mudar o cabelo dele E permanecendo Com a mesma face licenciada Simplesmente Se vocês forem fazer isso Irá ficar tudo genérico A face dele irá ficar genérica também Então a coisa que tivemos Antigamente A Konami tirou isso Porque simplesmente Eles tiveram vontade de tirar E falou que tira A qualidade gráfica do jogo Coisa que eu não concordo Porque se nós pagamos Pelo jogo Nós temos que ter Total domínio dele Ou seja Tem que ser um jogo 100% editável Para deixarmos ele Da maneira que nós queremos Então a coisa que sim Que pode se devoltar Porque a galera Está pedindo muito É coisa que acontece Constantemente Por exemplo O Neymar mudar O seu estilo de cabelo E é uma coisa assim Que seria muito útil Para nós Sempre que o Neymar Está mudando o seu estilo de cabelo Na vida real A gente ir lá E tentar produzir o cabelo Dele dentro do jogo Mas infelizmente Não temos essa possibilidade Porque se vocês forem Tentar fazer isso No seu pass A face dele também Irá ficar genérica Então isso é uma coisa assim Que é muito pedido Pela comunidade Quem sabe sim Podemos estar retornando Dentro da próxima franquia E o próximo galera É o modo aleatório online Que foi uma coisa Que tínhamos sim No PES 2018 Logo quando esse modo Estreou Não estreou né Quando foi reestreado E foi retirado No PES 2019 Ou seja Esse modo aqui É um modo bem promissor Para muitas pessoas É melhor do que até O próprio foot draft Do FIFA Ele não Não temos ainda O recurso de jogar ele online Contra os nossos amigos E então Isso é uma coisa realmente Que limita demais o modo galera Porque simplesmente Enche muito o saco Vocês ficarem jogando apenas Com a CPU Então isso tira muito A vida hoje do modo né galera Então caso eles façam sim A inclusão Desse modo aleatório online Tenho certeza que a galera Vai jogar muito E quem sabe sim Não faça apenas uma partida Mas um torneio Como funciona o foot draft Um torneio do modo aleatório Que é um modo muito promissor Então se a Konami Trabalhar bem nele Tenho certeza sim Que irá aumentar demais As vendas do jogo E por último galera Essa eu tenho certeza Que será incluída Basicamente foi a própria Konami que disse Então teremos sim Um aperfeiçoamento Do clima dinâmico Como vocês sabem Em diversos trailers Eles anunciaram Que teríamos o clima dinâmico Embutido no PES 2019 Mas infelizmente Não foi como todos nós Pensávamos que seria O que que acontece Simplesmente vocês começam A partida no final de tarde O primeiro tempo todo Fica naquele mesmo clima Não altera nada E quando vocês vão entrar Para o segundo tempo Já escureceu Ou seja Nessa transição Do primeiro para o segundo tempo Ocorre o clima dinâmico Mas o que que a galera quer Que é que no decorrer da partida O sol sim vai se pondo E a partida vai escurecendo É isso que a galera quer galera Não que vocês saiam Do primeiro para o segundo tempo E esse clima dinâmico Já ocorra do nada Assim né galera Eu sei que ficou bem legal isso Foi o que eles conseguiram fazer Então ficou bem bacana Mas o que nós queremos É que a partida sim Vai escurecendo Com o decorrer da partida E não da transição Para o primeiro e segundo tempo Então eu tenho certeza Que eles aperfeiçoarão isso É uma novidade Que o FIFA ainda não possui Então o PES tem que se aproveitar disso E eles irão sim Aperfeiçoar esse recurso Que eles tem atualmente E para o PES 2020 Pode ter certeza Que eles já irão anunciar Que teremos esse tal Do clima dinâmico Bem aperfeiçoado Bom galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Esse vídeo eu trouxe Basicamente para falar Algumas especulações Do jogo Alguns rumores E claro que eu ainda pretendo Sim trazer um vídeo Nas próximas semanas Ou quem sabe no próximo mês Simplesmente falando sobre As primeiras novidades Do jogo Então isso vai ser bem legal Se inscreve no canal Para não perder esse vídeo O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Galera Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like aqui abaixo Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí E aí